Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O CDS traz aqui um projeto de resolução para a criação de um cheque de emergência para as micro e pequenas empresas, cuja atividade parou, mantém-se suspensa e o momento em que apresentamos este projeto de resolução e propomos esta iniciativa é exatamente no momento em que sabemos que as micro e pequenas empresas estão com enormes dificuldades de acesso ao crédito e às linhas de crédito Covid. Apenas 3% das empresas conseguiram aderir a estas mesmas linhas de crédito, o que significa que existe um enorme problema para estas mesmas empresas. Este cheque de emergência pode chegar até aos 15 mil euros e são até 15 mil euros a fundo perdido. Esta é uma medida de apoio à economia, é uma medida de apoio à tesouraria das empresas e ainda esta semana veio o Governo propor algo parecido, algo idêntico. Vem propor um apoio a fundo perdido entre 500 e 5 mil euros. E o que é caricato é que quando nós vamos ver que tipo de requisito é que as empresas necessitam de ter para aderir precisamente a esses apoios, percebemos que as regras são muitas, é tudo muito complicado e é tudo muito poucochinho, diria eu. O CDS compreende a dificuldade de governar em tempos de crise. Infelizmente, a direita teve que o fazer ainda bem recentemente. E por isso não tentaremos, ao longo de todo este período, tentar ter ganhos políticos e fazendo aquilo que não gostámos que nos tivessem feito no passado. Agora, há uma coisa que é certa. Este Governo anuncia uma coisa e gasta outra. Dou-vos o exemplo do lay-off. É um lay-off que começou como simplificado e acabou como complicado. Tivemos aqui, neste mesmo Parlamento, o Ministro Mário Centeno, que a 16 de Abril dizia que previa ter um milhão e meio de trabalhadores em lay-off e que previa uma despesa de mais de mil milhões de euros. O que é certo é que, a realidade de hoje, há menos de meio milhão de trabalhadores em lay-off e o Governo apenas teve que gastar qualquer coisa com 200 milhões de euros. Ou seja, um quinto daquilo que estava previsto. E nós dizemos o seguinte, há algo aqui que está errado. E o que está errado está a penalizar milhares e milhares de empresas. Nós já sabíamos que havia uma marca pré-Covid deste mesmo Governo que eram as cativações. Será que este Governo, neste pleno período de Covid, está a fazer cativações naquilo que são os apoios às empresas? Se sim, isto é algo muito grave. É bom que tenhamos todos a noção que o dinheiro que não for gasto hoje é dinheiro que será gasto amanhã, por via das insolvências, naquilo que é o desemprego. Se aquilo que o Governo anunciava e que anuncia fosse concretizado nas respectivas datas, muitos dos problemas, muitos dos debates que aqui temos, não os teríamos seguramente. Senhoras e senhores deputados, as alturas de crise estão também momentos de clarificação sobre as discussões que muitas vezes temos e que são muito mais retóricas do que propriamente ideológicas e verdadeiras. Nenhum partido em Portugal defende a anulação do Estado, muito menos o CDS. Nenhum partido em Portugal defende, ou que é contra, a existência de empresas e a existência de trabalhadores, e muito menos o CDS. É importante lembrar que desde a formação daquilo que é a fundação da democracia em Portugal, houve um modelo económico que foi escolhido. um modelo da economia social de mercado. E esta economia social de mercado deriva de uma saudável convivência entre aquilo que é o empreendedorismo do setor privado... Para concluir, Sr. Deputado, está a chavar. Vou já terminar, Sr. Presidente. Dizia eu, a economia social de mercado deriva precisamente de uma saudável convivência entre aquilo que é o empreendedorismo do setor privado e aquilo que são as preocupações sociais e reguladoras do Estado. Estas duas dimensões não são contrastantes, apoiam-se uma na outra. Por isso, e terminando, Sr. Presidente, e agradecendo a sua durância, no Covid e no pós-Covid, o Estado deve proteger a dimensão do empreendedorismo do setor privado e, simultaneamente, a dimensão social e reguladora do Estado. Só assim sairemos da crise. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente.